Hello, turminha! Tudo bem com vocês? Today, hoje, é dia de Story Song. Na aula de hoje, nós vamos ouvir a Story Song, a canção em forma de história da Unit 6, da Unidade 6, que é a unidade que nós estamos estudando. Como você já sabe, a Story Song você pode encontrar lá no aplicativo do Bibop. Então, depois que a aula terminar, pode dar uma passada lá no aplicativo para você poder ouvir e assistir a história mais uma vez. Combinado? Let's go! Vamos começar? Bom, quem está na Story de hoje, na história de hoje, é o Leo the Lion. E ele ia apresentar para o Eddie the Elephant o novo pet dele. Qual será? Que é o novo pet do Leo the Lion. Qual você acha? Leo's pet, look! It's a mouse! É um ratinho! A brown mouse! Um ratinho marrom! E o Leo estava indo apresentar o Milo, o nome do ratinho é Milo, para o Eddie, e o Eddie estava com bastante medo, porque o Eddie tem muito medo de ratinhos. Mas, quando o Leo foi apresentar o Milo para o Eddie, Where is Milo? Onde ele foi parar? Cadê o Milo? He is lost in the house. Ele estava perdido lá na casa do Leo. Pets, pets, I love my pets. My dog, my cat, my mouse. Pets, pets, I love my pets. We all live in my house. Look, this is Milo. He is my brown mouse. Oh, no! Where is he? He is lost in the house. Where is he? So, Leo said, o Leo disse, let's look in the bathroom. Vamos olhar no banheiro, no bathroom. Porque, às vezes, ele foi lá para o bathroom, foi tomar um banho ou escovar os dentes, né? Quem sabe? But, he wasn't in the bathroom. Milo, o ratinho Milo, não estava no banheiro. Pets, pets, I love my pets. My dog, my cat, my mouse. Pets, pets, I love my pets. We all live in my house. Let's look in the bathroom. Let's look everywhere. Let's look in the bathroom. Eddie, don't be scared. Então, Leo decided, o Leo decidiu procurar pelo Milo, look for Milo, in the bedroom. Bedroom, no quarto, no bedroom do Leo. Será que o Milo estava por lá? Oh, oh. But Eddie the Elephant, o Eddie the Elephant, was really scared. Ele estava com muito medo. E o Leo disse, Leo said, Eddie, don't be scared. Não fica com medo. Let's repeat with me. Vamos repetir comigo? Eddie, don't be scared. Don't be scared. Não fica com medo. Pets, pets, I love my pets. My dog, my cat, my mouse. Pets, 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 I love my pets. We all live in my house. Let's look in the bedroom. Let's look everywhere. Let's look in the bedroom. Eddie, don't be scared. E por último, Leo the lion decided to go to the kitchen. Ele decidiu ir até a cozinha para procurar pelo Milo the mouse, pelo ratinho Milo. E eles procuraram e procuraram. And look, there was Milo. Lá estava o Milo, o ratinho. He was in the kitchen eating. Ele estava comendo. And now, Leo has found Milo. O Leo encontrou Milo. E o Eddie wasn't scared anymore. Ele não estava com medo mais. Pets, pets, I love my pets. My dog, my cat, my mouse. Pets, pets, I love my pets. We all live in my house. Let's look in the kitchen. Let's look everywhere. Milo's in the kitchen. And Eddie is not scared. I'm not scared. Pets, pets, I love my pets. My dog, my cat, my mouse. Pets, pets, I love my pets. We all live in my house. So, tell me, did you like the story? Você gostou da história do Milo, o ratinho do Leo? Yes? Bom, como eu te falei, você pode procurar por essa história no aplicativo do nosso livro, o aplicativo do Bebop. Tá bom? Mas antes da gente terminar a nossa aula, antes de você procurar a Story Song no aplicativo, vamos dar uma olhada no livro pra gente ver o nosso homework de hoje? Look, today's homework, it's on page 46. O homework de hoje está na página 46. E na página 46 tem o nosso Story Train, o trem da história. Bom, o que a gente faz no trem da história? A gente liga as imagens da história na ordem que elas aconteceram. Quando você terminar a ar, é hora de decorar the wheels on the train, as rodinhas do trem de marrom. Do jeitinho que você quiser. Pode ser finger painting, pode ser pintura a dedo, pode ser coloring, pode ser colorindo com o seu lápis. O importante é colocar de marrom, combinado? So, that's it for today, turminha. É isso por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.